Vem cá, bonitão. Isso aí! Toma! Isso aí! Defesa aumentou para 33, ele conjurou um outro Onashi e subimos de nível! Defende! Vai, ataca! Isso aí! Toma! Acabou minha poção! Que coisa boa! Palavra de poder aprendida, bando, lealdade e animal. Oi, oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Isabelle Pizzi e no vídeo de hoje é o episódio 169 de Skyrim aqui no canal. E no vídeo de ontem nós estávamos aqui, esqueci o nome desse lugar, chama Angarvund, que é uma tumba e estamos procurando pelo terceiro shout do lealdade animal. Esse vídeo é uma continuação direta do vídeo passado com mais algumas coisas novas, tá bom? Então, na verdade, eu acredito que já estamos até que bem próximos. Eu estou vendo você levantar! Toma! E mais uma! Mais uma! Agora a gente já troca para Claymore. Aliás, eu recebi a dica de trocar para a terceira pessoa. Eu ainda não sei se vai ser mais fácil para mim ou não. Não sei. Ó, chamei aqui o Dragon Ball antigo sem querer, ou ele veio sozinho, não sei, estou confusa. Eu acho que eu não achei muito mais fácil a terceira pessoa, não. Eu não sei onde eu estou mirando. Ok, vai, defende. E defesa aumentou para 23. Ui, defende. Vem cá, vem, vem. Ah, nossa! Eu achei que quando eu defendi eu não tomava ataque, mas eu tomo. Vamos usar, então, novamente aqui o Abafar. Vou selecionar o nosso arco e ir furtivamente atrás daquele que levantou da última vez. Dessa vez você não vai levantar, meu querido. Toma na sua cara. Não vou te deixar levantar. Ah, levantou. Troquei. Ó, defende e ataca. Mais um pouco. Ah, mas três é difícil, vai. Três é difícil. Isso aí. Agora a gente toma uma certa distância. Por quê? Porque eu quero chamar meu Atronashi. É, Atronashi? Help me. A intenção é que eles fiquem distraídos com o Atronashi. E eu tenho que lembrar de usar o marcado para morte. Marcado para morte em vocês. Ui, vem, vem, vem. Eles já acabaram com o Atronashi? Eu tenho que chamá-lo novamente. Aproveitar que eu peguei uma certa distância. Ó, aquele ali tá quase. Então já vou aproveitar. Ah, não, mas na verdade ele já morreu. Isso aí, conseguimos. Com a ajuda? Com a ajuda, mas conseguimos. Vou aproveitar para curar um pouquinho. Usar o Abafar novamente. E ilusão aumentou para 39. Vamos usar o pele de ferro quando eu tiver um pouquinho mais de magia e coletar uns draugs. Isso aí, pele de ferro. Já vou chamar, não, daqui a pouco. Ainda tô sem magia. Mas eu quero chamar outra Atronashi. O diamante, mais poção de vigor. Uma adaga de cristal também, muito bem-vinda. E vamos para Arganbund. Eu vejo uma alavanca um pouco suspeita. Um baú um pouco suspeito. 17 de ouro, rubi, impecável. Safira, safira impecável. Bom, vamos puxar a alavanca, mas parece um pouco estranho. Pele de ferro novamente. Na verdade, parece que esse aqui é o local que eu já vi. Era aqui mesmo. É o começo de Arganbund. Onde essa porta estava fechada. Então, talvez eu tenha que ir pelo outro lado, né? A esquerda, já que eu já fui pela direita. Tô vendo aqui uma portinha. Ruínas de Arganbund que recaixava e foi aberta. Essa tumba é bem longa. Chamei aqui nossa Atronashi. Vou já usar o Abafar. Uma urninha com 18 de ouro e duas safiras. Tô vendo a armadilha. Não, cairei nela. Ah, pisei. Meus planos falharam. E ilusão aumentou para 40. Não, vou pisar aqui. Ah, isso aí, passei. Ai, tô vendo um... Ai, tô escondida. Tô escondida. Ai, fui detectada. Acho que na verdade uma Atronashi que foi detectada. Isso. Estou escondida, então acho que não tem mais nenhum. Nove flecha de ébano que é minha e a clava não pegarei. Temos aqui uma urna vazia. Mais urnas vazias. Uma porta de ferro com uma urna aqui dentro. Esmeralda e nove de ouro. Temos mais uma com a Metista Esmeralda Granada e sete de ouro. Mais uma com... Uh, diamante. Temos aqui um livrinho que era de coisa de ilusão, mas não subiu nada pra gente não. Mas eu vou pegar por conta da nossa biblioteca. Mais um baúzinho. Ih, eu achei que ia ser de primeira, mas não foi. Agora sim. Ah, Metista, Metista. Esmeralda, dezenove de ouro. Nossa, que filho impecável. Deixa eu ligar aqui o abafar, né? Pé de ferro. E eu tô vendo aquele Draug ali e vou tacar uma flecha nele. Eu acho que tem mais de um, na verdade. Ai, amigo. Não. Não vem pra cá, não. Fica mais difícil de eu te acertar se você vier aqui. Uh, isso. Volta. Fica fora do pilar. Acho que eu consigo daqui. Ah, consegui. Estou semi-detectada. Mas agora estou ficando escondida novamente. Isso aí. Cadê o bonitão? Pão melão só na furtividade. Ali o bonitão. Olha pra mim, não. Hehehe. Ih, vamos ver se dá certo de novo subir. Estou quietinha. Furtividade aumentou para 42. Uau. Pão melão está muito furtivo hoje. Nossa, o bonitão voltou pra cá novamente. Tomar mais uma flecha de ébano. Escondir. Uh, estou vendo que tem dois senhores da morte. Isso aí. Novamente escondida. Deixa eu já ligar aqui mais um pouco do abafar. Mais um pouco do pele de ferro. E silenciosamente vamos novamente atrás do drag. Tudo bom, querido? Arcaria aumentou para 53. Esconderemos novamente. Isso aí. Escondido. Que ele volta sempre pro mesmo cantinho. Isso aí. Vamos ver se eu ficar aqui. Eles continuam não vindo. Ele voltou pra lá. Estou semi-detectada. O drag parece confuso. E furtividade aumentou para 43. Voltei a ficar escondida. Vem cá, bonitão. Isso aí. Toma. Ih, dessa vez ele nem tentou sair. Uh, conseguimos já matar ele só assim. Mas o outro, eu não sei onde ele está. Parece que ele está por aqui. Eu só não consigo achar o bonitão. Eu acho que ele deve estar lá embaixo. Vamos usar o abafar. Ih, a luz aumentou para 41. Eu acho realmente que ele está lá embaixo. Ah, ali o bonitão. Bem na cabeça. Agora, será que ele me viu? Será que eu consigo passar despercebidamente? Eu acho que ainda sobe aqui, não. Isso aí. Estamos escondidos novamente. Ih, ele resolveu ir pra lá. Agora fica meio difícil. É, o Draug vazou. Pula. Ih, voltou. Ih, agora ele me viu. Toma. Mais um. E toma, marcado para morte. Só que ele... Ih, ele está com a bidaguinha também. E aqui a armadura leve aumentou para 60. Eu preciso tomar uma poção. Ui, errou. Toma. Ah, eu estava sem a flechinha, minha vida. Está difícil de me ver? É, está difícil de me ver? Toma. Isso aí. Como ser furtivo com pão melão. Dessa vez, sim, vamos jogar na furtividade. 16 de ouro, as minhas flechas, arco de cristal, flecha orchish. Aqui o outro bonitão. 3 de ouro, flechas e um machado. Keep going, keep going, keep moving. Eu acho que eu já vou ligar novamente aqui o abafar e o pele de ferro. Que é bom que subimos tanto ilusão quanto alteração. Ai, eu estou vendo o Draug. Ah, vamos usar dessa vez a nossa Claymore logo de cara. Dessa vez, pão melão não vai ser furtivo. Toma. Solta. Ataque forte em você. E acabou a carga. Vamos deixar ele sempre com carga porque ajuda bastante. Isso aí, defesa aumentou para 33. Ele conjurou um atronache. E subimos de nível. Ótimo momento para subir de nível. Vamos subir novamente em vigor. E outra coisa que vocês mencionaram pra mim é que a minha árvore de alteração eu tinha resetado. E eu esqueci de voltar ela. Então eu vou pegar aqui novamente o novato em alteração. Porque vai ajudar a gente com o pele de ferro e o pele de ébano. E agora que eu vi que meu cabelo tá todo suado. Vou pegar também esse aprendiz em alteração que nós tínhamos antes. E o perito em alteração. Porque aí conseguiremos pegar o pele de ébano, se eu não me engano. Ui, esqueci que eu tava no meio aqui de uma batalha. Toma. Para de jogar geline. Isso aí. Acabou também o atronache. Agora sim, vamos testar. Deixa eu ver se agora eu consigo usar a pele de ébano. Agora eu consigo. Então eu vou trocar ele aqui. Não vou usar mais o pele de ferro. Vamos usar novamente o pele de ébano. Já vou abafar aqui. Não vou não, preciso de magia. Isso aí, bafei. Pomelão abafa demais. Vou aproveitar pra me curar um pouquinho. Vou chamar o atronache. E é isso aí. Vamos ligar o arco aqui. Já esconder ele um pouquinho, né? Não preciso ficar andando com o arco o tempo inteiro. Bom, chegamos nessa sala, mas não parece nada demais. Diamante 3 de ouro aqui. Temos esse baú. Mas eu consigo acessar ele mesmo com essas estacas. Isso aí, conseguimos abrir. Abrir fechaduras aumentou para 89. Diamante impecável. Uau, acho que eu não tinha achado nenhum impecável até agora. Esmeralda impecável, manuscrito de zumbi, 5 de ouro, poção de magia, safira e veneno. Aliás, vocês me deram também a ideia. Esqueci exatamente quem foi, deixa eu ver. Aqui foi o Rony Hataki. Me deu a ideia de colocar veneno no arco. Vou aproveitar que eu consegui esse veneno aqui, ó. Veneno de vigor ou de magia? Eu vou colocar de vigor. Isso aí, hein? Venenei o arco. Ah, estamos vendo aqui uma alavanca. Muito bom. Liguei a furtividade. Olha, eu estou vendo um Draug inquieto morto aqui. Você vai levantar, querido? Eu acho que não. Todas as urnas dessa sala estão vazias, mas isso temos também um baú vazio. Esse jogo brinca com meu coração. Bom, eu estou vendo aqui a armadilha. Vou tentar não pisar. Ih, eu pisei. Impossível. Corre, 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 corre. Ah! Bom, tem um canto que sobe e um canto que desce. Primeiro viemos aqui no que sobe. Temos uma bela porta que vai novamente para Angar Wound. Então, eu acho que eu tenho que ir lá por baixo primeiro. Aqui não parece ser o local correto. Corre! Machuquei um pouquinho, então a gente cura. Eu estou ouvindo o Draug. Então, abafo. E a ilusão aumentou para 42. Aqui está falando que eu estou sendo detectada, mas eu não encontrei o Draug. Vem cá, vem cá, vem cá. Apesar que eu estou ouvindo os passos do outro lado. Esquisito. Voltei a ficar escondida. Pão, melão, tão furtivo. Agora eu acho que eu estou ouvindo o cidadão. Ih, eu acho que ele está aqui do outro lado. Eu estou vendo essa armadilha. Ih, eu acho que eu não vou conseguir atacar ele na furtividade, não. Apesar que esse Draug parece um pouco confuso. Isso aí, detectado. Vamos trocar para a nossa Claymore. Deixa ele passar aqui na armadilha. Isso! Ah, apesar que não deu nada para ele, não. Olha, já conseguimos. Abafa. E pele de ébano. Vou ter que esperar um tiquinho. Estou ouvindo outro Draug. Ah, meu Deus. Marcado para a morte. Eu dei aqui uma embananada, mas marquei ele para a morte. E vamos ligar aqui a nossa Claymore. Defende. Vai, ataca. Isso aí. Toma! Toma! Isso aí. Duas mãos aumentou para 53. Ah, defende e ataca. Agora a gente defende de novo. Não, ele vai gritar comigo, então a gente ataca. Tá. Ih, acho que eu errei. Isso aí. Estunei ele. Ataquei. Agora a gente defende. Não, não vai atacar? É. Então é isso. Vou pegar esse machado de ébano, né? Vale bastante coisa. Palmeirão aprendendo a usar uma Claymore. Ilusão aumentou para 43. Vamos ligar aqui a nossa... Nosso arquinho, porque provavelmente vamos ter amiguinhos por aqui. Eu estou ouvindo. Vou salvar, né? Faz tempo que eu não salvo. Faz bem para a saúde salvar. Eu estou ouvindo Draug, só não estou vendo ele. Eu acho que tem um ali em cima, pelo que eu estou conseguindo ouvir. E tem um aqui do lado, tenho certeza. Furtividade aumentou para 44. Ah! Susto! Toma! Isso não vai ser fácil. Sair aqui da furtividade, ligar meu Atronash e... Corre, Palmeirão. Vamos tomar distância. Tentar separar eles que acho que vai ficar mais fácil. Toma um. Toma outra. Isso aí. Hora de trocar para a Claymore. Marcado para morte. E vamos lá. Toma. Isso aí. Mais uma. Não chegue perto de mim. E esse daqui está sem o negócio. Está só me atacando na mão. Estonei, eu acho. Isso aí. Ataca. Aí eu te ataco. Isso aí, isso aí. Não vi o que aumentou porque o Palmeirão está muito concentrado. Isso aí. Vamos tomar uma poçãozinha. Vou tomar aqui uma de Vigor Suprema também. Ih, acabou minha poção. Acabou minha poção. Que coisa boa. É hora de tomar uma certa distância e curar. Vai, Palmeirão. Vem a Tronache. Vem a Tronache. Help me. Como a Tronache está na frente, provavelmente... Ah, não. Toma. Eu achei que ele ia ficar focado na Tronache, mas não ficou não. Mas estamos bem. Estamos bem. Estamos quase. E essa espada ajuda bastante. Duas mãos aumentou para 54. Flechas, 8 de ouro, a flecha de ferro e é isso. Eu acho que não temos mais inimigos. Eram só aqueles dois? Não. Tem mais um. Tem mais um. Abafei. Vamos ligar o pele de ébano daqui a pouquinho. Pele de ébano, vai? Agora sim. Nossa, a Tronache está ali, o que não vai facilitar muito a parte da furtividade. Então vamos já direto com a Claymore e a Cara e Coragem. Tem que ter coragem mesmo, porque acabou a poção. Eu acho que o cidadão está lá em cima. Estou vendo aqui umas poções de magia. Tônico do defensor. Vamos ver o que faz isso? Bloqueios absorvem 15% mais dano durante 60 segundos. Interessante. Cadê o Draug? Bom, parece que eu estou sendo detectado e o Draug está na minha frente, mas eu não estou vendo esse Draug. É hora da Dora Aventureira. Cadê o Draug? O Draug viu onde eu estou. Só não é eu que não vi onde ele está. Eu vou ter que pular ali embaixo. Cadê você? Estou vendo aqui um baú que eu não tinha pego. Então diamante, 21 de ouro e safira. Estou vendo também umas urnas vazias. Essa aqui não está vazia não. Enquanto isso o Draug está em algum canto. Temos aqui uma adaga de cristal. Aqui! Você estava aqui! Toma! Chato da espadinha. Espadinha não, da magia. Toma! E agora a gente ataca. E agora a gente ataca. Isso aí. Mais um pouquinho. Mais uma. Isso, conseguimos. Vou cair aqui junto. Barra de Corino, 15 de ouro, pó de ossos e estou carregando coisas demais. Prontinho. Voltei aqui. Temos poção de cura. Temos bolsa de moedas com 36 de ouro. E é isso. Algumas moedinhas aqui no chão. Na verdade, uma moeda. Mais uma moeda aqui. E temos uma urninha com duas esmeraldas impecáveis, seis de ouro, poção de vigor e rubi. Bom que temos muitas joias preciosas que vai dar para vender. Ok. Chegamos aqui. Vamos usar o nosso abafar. Mais uma vez. Uh, pele de ébano daqui a pouco, né? Bom, parece que todos os draugues que tinham para sair daqui já saíram. Mas eu estou ouvindo o draugue. E ele também me viu. Ui. Hora da Claymore. Uh, bateu em mim. Bate em mim, não. Toma. E a armadura leve aumentou para 61. Defesa também aumentou para 26. E hora da cura. Eu vou tentar usar a cura através da magia. Eu tenho poção, mas vou tentar para subir em restauração. Ah, eu esqueci de gritar com você, moço. Toma. Errou. Toma. Mais uma. Ui, acertou essa. Mais essa. Agora a gente defende. Não. Pode curar mais um pouquinho. Mais um tiquinho. Ele parece meio em dúvida se ele ataca ou não. Como estamos com bastante distância, vamos de arco, né? Toma. Toma. Sentiu essa, né? E o golpe final. Pão, melão, vitorioso. Sete de ouro, pó de ossos, a minha flecha. E esse machado de ébano eu não vou pegar, porque eu já estou carregando coisas demais e eu tenho muitos machados. Ah, e antes que vocês falem, eu já estou pegando aqui os de norte antigo, porque eu quero completar minha coleção e eu não tinha alguns. Aqui um cubi, pele de ébano, abafar e vamos para argangund novamente. Acho que foram as duas. Talvez agora abra a porta. Temos aqui um baú que não tínhamos pego antes com diamante, esmeralda, 28 de ouro, poção de vigor, poção de vigor e bota de couro que não pegarei. Agora sim, estou vendo mais uma alavanca e voltamos para aquele pedacinho central. Só que realmente dessa vez está aberta aqui a parte central. Já vamos jurar um atronache para ajudar. Ligar mais uma vez o abafar. E ilusão aumentou para 44. Tem um baú aqui aberto, mas não dá para fazer nada com ele, né? Do lado de cá, vamos descer na furtividade. Eu não sei quando que aumenta a furtividade, se é só quando tem algum inimigo por perto ou se é sempre que eu estiver andando de forma furtiva. Acho que é só quando tem inimigo por perto. Isso não seria fácil, né? Ouço palavra de poder. Tem algum draugue aqui? Acho que não. Isso aí. Palavra de poder aprendida, bando, lealdade animal. E essa é a terceira e última palavra do lealdade animal. Completado, encontre o tesouro de Angar Bund. Aqui aparece uma arca para a gente com esmeralda impecável, 282 de ouro, safira, arco de caça não pegarei, clava da Elmer também não pegarei, espada éfica também não. Cajado de mordida de gelo, acho que também já tem vários desses. E a túnica de especialista da restauração também tem várias, então não pegarei elas. Achei muito bom. Essa tumba, ela é gigante, tanto que levou dois vídeos para gravar. Só que também foi por conta que eu morri muitas vezes, já que eu estou jogando de uma maneira que eu não conhecia antes. Vamos agora voltar em Skyrim e fazer uma coisa que faz tempo que eu queria, mas eu tinha esquecido. Primeiramente, quero voltar em Lakeville. Eu tinha comentado com vocês lá no vídeo de Tane de Solitude, aqui Lakeville, que eu queria transportar as meninas e a Lydia e toda a família, de uma maneira geral, para outra casa sem ser Lakeville. Porque eu acho que falta um pouco elas ficarem numa cidade. E eu gostei muito da casa de Solitude, eu estava pensando em mudar elas para Solitude. E a Lydia está dando uma archa rei, agora ela se teletransportou. Uau! Lydia tem poderes sobrenaturais agora. As crianças. A Lydia trouxe um presente para mim, isso é inédito. Roupas luxuosas, obrigada. A raposinha maligna. O mico fofinho. Cadê a Lydia? A Lydia não está dormindo. A Lydia está aqui presa enquanto dança. A Lydia, coitada, está muito bugada. Eu gostaria que mudássemos para outro local. E aí eu posso escolher aqui, temos várias opções. Mansão Prouds by Minha Casa em Solitude. Isso aí, ela concordou, então daqui a pouco todo mundo vai para lá. Vamos voltar em Winstead e deixar mais algumas coisas. Vou guardar aqui os meus novos livros. Muito bom. Olha só que legal, fica cheio de bichinhos e boboleta e vagalume. Olha que bonitinho que fica isso aqui. Achei muito fofo. Deixar aqui alguns ingredientes novos que pegamos. Crânio de Troll. Eu não sei, dá para usar crânio de Troll para alguma coisa? Vamos colocar aqui todas as gemas da alma que conseguimos. Algumas poções. Outras eu vou deixar comigo. Mais materiais de artesanato. Eu queria ter encontrado barras de ferro, mas não encontrei na tumba. E aqui todas as safiras e ametistas e diamantes que conseguimos, que foram vários. Vou colocar aqui as roupas luxuosas que acabei de ganhar da Lúcia. E as nossas arminhas novas. Mas boa parte delas eu já tinha, então estão de certa forma repetidas. E vocês me deram a ideia de novamente chamar um companion. Por conta de que agora estamos de certa forma um pouco mais fracos, né? Então seria muito útil um companion. E de preferência um companion arqueiro. Então coloca aqui para mim nos comentários qual é a sua sugestão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí